Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 25 de junho, terça-feira, e o tema do nosso programa é o caminho do amor. Meu irmão, minha irmã, agradeçamos a Deus pela palavra e pelo testemunho de Jesus que a partir do seu convívio com os discípulos nos revelam o caminho da vida. Hoje, ainda no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 12 a 14, temos a continuidade das orientações para as comunidades no Sermão da Montanha. Os discípulos devem ser testemunhas do amor de Deus, amando o seu próximo, sem se deixar iludir pelas promessas sedutoras daqueles que dominam este mundo. Neste texto de Mateus, temos mais duas sentenças avulsas atribuídas a Jesus. A primeira é a chamada regra de ouro do agir, que diz esta regra, tudo, portanto, que desejais que os outros vos façam, fazeio vós também a eles, isto é, a lei e os profetas. Esta regra corresponde ao provérbio conhecido entre nós, faça aos outros o que queres que te façam. Esta é uma máxima de sabedoria encontrada em várias culturas da Antiguidade, particularmente na cultura grega. Jesus resume a lei e os profetas à prática desta máxima. Esta máxima equivale ao mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Todo o bem que sadiamente desejamos para nós, devemos fazê-lo para o irmão. Consciente de que somos amados pelo Pai, devemos retribuir este amor aos irmãos. A outra sentença do texto de hoje é a sentença das duas portas e dos dois caminhos. Assim diz a sentença. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que o encontram. A imagem da porta larga e do caminho espaçoso se refere ao Império Romano. Para melhor explorar os povos vizinhos, os romanos construíram largas estradas para as grandes cidades dominadas, as quais com suas largas portas eram centros de produção e de comércio. Portas largas. Todas as pessoas gostam de um caminho mais solto, mais livre, de uma vida mais livre, mais solta, esquecendo da dureza, das penalidades da própria vida e por isso tendem a escapar. Jesus nos põe dentro de uma nova dinâmica, de uma compreensão, de uma vivência que a cruz não está ausente da vida. Ele disse numa outra passagem, quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Se por um lado é a imagem da porta larga e do caminho espaçoso, são imagens do Império Romano, por outro lado, o acesso às pequenas aldeias do povo humilde, pobre, desprezado pelo caminho, era feito por estreitas vias. Então, para as grandes cidades, aquelas que poderiam produzir, ter uma boa produção, existiam estradas largas. já para as aldeias, as vilas, os lugares pequenos, então eram pequenas, estreitas as vias. Com essa exortação, Jesus quer dizer que os discípulos devem rejeitar as largas estradas do Império com sua ambição de riquezas e seguir o humilde caminho dos pequenos e excluídos, solidarizando-se com eles. A comunhão com o Deus se faz na comunhão de amor e vida com os irmãos carentes e não na posse de bens. Amigo irmão, amiga irmã, o nosso programa vai chegando-se ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Permanecei, ó Deus, com vossos filhos e filhas e dá-lhes vossa assistência aos que se gloriam de vos ter como criador e guia, renovando o que criastes e conservando o que renovastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.